O item 10, processo 48.500, 39.23, 2014-12. Solicitação de expurgo dos indicadores de continuidade pelo Espírito Santo Centrais e Lentos S.A. em razão da interrupção motivada pela atuação do esquema de conservação de carga em ocorrência do dia 12 de 11 de 2013. Diretor relator, Dr. Reivio Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Em 19 de novembro de 2013, a Espírito Santo Centrais e Lentos S.A. e a CELSA, através da carta PRD 7813, comunicou uma ocorrência na região sul do estado do Espírito Santo e em linhas da rede básica. Esse evento ocorreu no dia 12 daquele mês e a distribuidora afirmou que avaliaria os efeitos da ocorrência para posteriormente enviá-los a ANEL. Em janeiro de 2014, a ESCELSA, através da carta 92 de 2013, complementou as informações da carta anterior, informou que não iria considerar a ocorrência para cálculos indicadores de EFEC e solicitou a ANEL a ratificação desse entendimento. Em 2 de maio de 2014, a S.A.E.D., através do ofício 0217, comunicou a ESCELSA que o procedimento adotado contrariaria o regulamento vigente e não poderia ser adotado. Em 2 de junho de 2014, a ESCELSA, através da carta 52 de 2014, solicitou a reconsideração do posicionamento da SRD. Em 31 de julho, a SRD, através do ofício 0317, solicitou a ANEL a esclarecimento sobre o esquema de corte de carga denominado pelo ESCELSA com o ECC, o que foi respondido por meio da carta ONS 1270-100-2014. Em 10 de setembro de 2014, a SRD emitiu a nota técnica 082, onde apresenta um posicionamento sobre o tema e o encaminhou para a deliberação da diretoria. Em 22 de setembro de 2014, o processo foi distribuído e, em novembro, a minha assessoria recebeu o representante da ESCELSA reunião e, em 7 de abril, a SRD, através do meu horário 0135, apresentou nova manifestação a respeito do assunto. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Donato da Silva Filha, representante da ESCELSA. Bom, senhores, muito bom dia. Esse processo trata de expurgos de uma ocorrência na rede básica, que ocorreu na ESCELSA, e não foi uma ocorrência, no fundo, foi um corte de carga realizado em função de pedido do operador do sistema. A gente traz aqui, primeiro, o esquema elétrico aqui do Espírito Santo. A capital Vitória, ela está localizada aqui onde a seta indica. E, até pouco tempo, a principal fonte de abastecimento do Estado era essa linha preta aqui de transmissão de furnas, que vem lá de Campos. E também temos aqui uma linha de transmissão que vem também de Campos, só que ela para aqui na cidade de Cachoeiro. Essa ocorrência, ela envolve o sul do Estado e, principalmente, esses pontos aqui de conexão da cidade de Viana, em Arassatiba e em Cachoeiro. E esse corte de carga, ele ocorreu porque essa linha preta aqui, ela estava atuando em sobrecarga, estava colocando em risco os transformadores da subestação, que eram transformadores da rede básica lá em Campos, e o INS fez a solicitação para que houvesse o corte de carga. No fundo, não foi uma ocorrência, foram duas ocorrências. No dia 12 de novembro, às 11 horas da manhã, 11 horas e 9 minutos, essa linha, que é o principal ponto de conexão do Estado aqui com a rede básica, essa linha de Campos Vitória, de 345 kV, ela foi desligada. E esse desligamento dessa linha, ele foi, determinou o desligamento de duas linhas internas aqui, uma que liga Cachoeiro, Campos Cachoeiro de Furnas. E esse desligamento, ele foi feito em função do esquema de conservação de carga, orientado pelo INS, para controlar, então, o carregamento dos trafos da subestação de Campos. Nessa primeira ocorrência, não houve corte de carga, porque o sul do Estado, ele acabou sendo suprido pelos circuitos que saem ali, era Satiba-Guarapari e Viana-Guarapari, circuitos da Excelsa. Ocorre que no mesmo dia, à tarde, às 14 horas e 49 minutos, houve novo desligamento da linha de Campos Vitória, novamente houve o desligamento das linhas internas ali, Campos Cachoeiro, por atuação desse esquema de conservação de carga, só que à tarde, como o consumo estava mais elevado, aqueles circuitos locais que sustentaram o sul do Estado pela manhã, eles acabaram não suportando também essa contingência, e aí houve o desligamento dos circuitos Arassatiba-Guarapari e Viana-Guarapari da Excelsa, por atuação do esquema de sobrecorrente. O resultado disso foi a interrupção de energia a 17 municípios do sul do Estado, e isso afetou diretamente 360 mil unidades consumidoras. O desligamento, como eu já mencionei, foi provocado pelo esquema de corte de carga, e o que a gente queria colocar aqui, realmente que chama a atenção, é como que um desligamento de uma linha pode provocar uma interrupção desse tamanho. Tem alguma coisa aqui que parece que não está bem equilibrada. Na hora que o NS foi chamado para se manifestar, o NS, na nota técnica dele, ele colocou que o esquema de corte de carga, denominado pela Excelsa de ECC, ele é um nome particular aqui de um sistema especial de proteção, que é utilizado pelo NS no SIM, é um esquema de controle de emergência, e o ERAC é um dos itens desse esquema de controle de emergência. E ele também coloca a normalização que isso foi feito. E o próprio NS, na nota técnica dele, ele coloca o entendimento que esses sistemas especiais aqui de proteção, como eles são realizados para interesse sistêmico, para evitar anomalias no sistema interligado, eles deveriam sim ser enquadrados no módulo 8 do PRODIST, e deveriam sim determinar que essas interrupções oriundas desse esquema de atuação de alívio de carga, solicitado pelo NS, não interferissem nos indicadores da distribuidora. Porque, afinal de contas, a única alternativa que fica para a distribuidora é deixar de seguir as ordens do NS para ela não se auto-prejudicar. E no caso aqui, específico do Espírito Santo e dessa ocorrência, a gente entende que essa situação está sendo mais agravada em função de questões sistêmicas. Primeiro, é prevista. Hoje em dia, existe uma conexão em Viana, que são três trafos de 300 MVA, são 900 MVA, que entraram em operação no ano passado, em agosto do ano passado, que é justamente bem ali no centro da origem aqui da ocorrência. Só que quando ocorreu a interrupção, lá em novembro de 2013, essas obras, elas deveriam já estar em funcionamento. Elas foram leiloadas, elas deveriam ter entrado em operação em julho de 2012. Quando ocorreu a ocorrência que provocou o desligamento, essa obra na rede básica, ela estava com um atraso de 16 meses. A carga continuou crescendo, os circuitos da distribuidora continuaram suprindo a carga, mas muito sobrecarregado. E aí, essa falta da linha que ocorreu da rede básica, essa linha que vai de Campos até Vitória, ela acabou não sendo suportada pela carga da distribuidora, porque a outra fonte de alimentação não existia, porque ela estava em atraso de 18 meses na época, e ela só entrou em agosto de 2014, e estava prevista para entrar em julho de 2012. Então, a distribuidora estava sofrendo as consequências do atraso, com sobrecarga no seu sistema interno, e além disso, acabou não conseguindo suportar essa contingência na rede básica, porque a sua conexão à rede básica estava atrasada. Mas não era só essa obra que estava atrasada. Também tinha outra obra em Linhares, é uma obra que era para ter colocado uma fonte ali, no sistema da Excelsa, de 150 MVA, também deveria ter entrado em julho de 2012, e ela está prevista para entrar em outubro de 2015. Da mesma forma que a conexão de Viana, no momento da ocorrência, essa obra estava atrasada em 16 meses. A carga continuou crescendo, continuou sendo atendida, mas, obviamente, o sistema da distribuidora estava em sobrecarga. Então, o que a gente coloca aqui, o pedido nosso à diretoria, é que essa situação excepcional, promovida pelo corte de carga de interesse sistêmico, orientado pelo ENS, que ele não prejudique a distribuidora. O segundo ponto, é que a sobrecarga do sistema da Excelsa, promovida por esse atraso nas obras de transmissão, que ele não prejudique a distribuidora de forma cumulativa. Porque se esse atraso está ocorrendo, inclusive com obras atrasadas até hoje, essas cargas estão tendo que ser atendidas com o sistema que existe, e ele está atuando em sobrecarga, e, obviamente, que qualquer distúrbio que ocorre, ele acaba tendo uma dimensão muito maior do que ele teria se as obras estivessem em operação, essas obras da rede básica. E o terceiro ponto, é que os sistemas de transmissão, eles têm que ser planejados, e têm que ser executados, principalmente, como uma peça importante do processo de melhoria da qualidade oferecida aos clientes. Quando existe uma usina, e o sistema de transmissão da usina está em atraso, fica muito evidente o prejuízo que isso ocorre, porque a usina não consegue se conectar no sistema. Mas a gente tem observado, e aqui no caso do Espírito Santo isso é emblemático, atrasos nas obras de transmissão, que não são tão evidentes, parece que a gente consegue superar isso, mas não consegue, ele deixa o sistema frágil. E nós temos três obras que são muito importantes, a necessidade para essas obras, é dezembro de 2016, elas já foram colocadas no planejamento, mas não foram nem leiloadas ainda. Então a gente vai continuar convivendo com essa situação de estresse do sistema da distribuidora, por atraso no sistema de distribuição. Desculpa, do sistema de transmissão. A gente entende que não é plausível conviver com essa situação, e pior ainda o que está ocorrendo nesse processo, onde o INS reconhece que só mandou cortar carga, porque havia por um interesse sistêmico, e esse interesse sistêmico, e esse corte de carga, se ele fosse realizado com aquelas obras atrasadas em operação, não teria tido a dimensão que teve. Só que essa conta, ela não fica com os atrasos, ela acaba ficando com a própria distribuidora, é isso que a gente pede que seja revisto. E aqui, para mostrar para os senhores que realmente a carga continua crescendo, uma taxa média de 4,7% entre 2009 e 2014, obras a transmissão atrasadas, e a gente tendo que conseguir suportar isso com o sistema da própria distribuidora. É isso que a gente pede, então, que esse corte de carga, por orientação do INS, intensificado por conta dos atrasos nas obras de transmissão, que ele não prejudica a distribuidora. Muito obrigado. Procuradoria. Trata-se aqui de um pedido de solicitação de expurgo por conta dessa ocorrência aqui do acionamento do ACC. A Procuradoria não deu parecer nesse caso, mas já se manifestou em diversas oportunidades sob hipóteses de expurgos, de indicadores de continuidade. Aqui, essencialmente, parece ser uma questão de aplicação da norma, do item 5.6.2.2 do Prodist, que estabelece as exceções de que tipo de interrupções devem ser consideradas no indicador de DECFEC. Significa que a regra geral é que todas essas interrupções de alguma maneira já estão consideradas no histórico de mais de uma década de atuação da distribuidora. Por isso que a norma do Prodist estabelece a exceção. E aqui a exceção foi para o ERAC, muito embora pela descrição o ACC tenha uma atuação parecida, mas não é exatamente o enquadramento que está colocado na norma. Eventualmente poderia ser objeto de alteração da norma, sim. Se essa for avaliação da ANEL, mas o fato é que não é dessa forma que está tratada no Prodist. De todo modo, a Procuradoria não teve oportunidade de abordar o assunto com mais profundidade, de forma que opina pela manutenção do posicionamento da SRD em função da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Primeiramente, cabe destacar dois pontos que nós consideramos importantes. O primeiro deles é em relação que o consumidor não deverá ser penalizado. Quer dizer, o consumidor, independente se foi uma ocorrência proveniente da rede básica ou da distribuidora, o consumidor é quem sofreu as consequências. Portanto, ele precisa ser considerado na nossa decisão. E o outro aspecto é com relação aos procedimentos até então adotados pela ANEL quando faz um tratamento de situações semelhantes com as demais distribuidoras. Então, com essas duas premissas, entre que o consumidor não deve ser penalizado e o tratamento tem que ser dado de forma igualitária às demais processos que nós analisamos aqui nesse colageado, eu passaria efetivamente aos itens do voto. Para fim de apuração dos indicadores de continuidade, está previsto no item 5.6.2.2 da secção 8.2 do módulo do PRODIS que algumas ocorrências devem ser desconsideradas. Dentro das exceções admitidas, constam aquelas oriundas de atuação do esquema da livre de carga solicitado pelo ONS. A SRD, através do ofício 0.207, informou a distribuidora que a ocorrência em questão foi oriunda de um SEC, que não é classificado como ERAC, esquema de alívio de carga, e dessa forma o procedimento por ela solicitado diverge do disposto do regulamento e não seria acatado. Então, nós aí temos uma exceção que é o ERAC, portanto, está muito bem definido atualmente no regulamento. A superintendência, através da nota 0.82, destacou o importante de se manter o controle sobre os expulgos no sistema de distribuição, que, por um lado, a distribuidora poderia alegar que a interrupção não foi originada em seu sistema, como é que foi feita aí na sustentação oral, e por essa razão não teria responsabilidade contra seus efeitos. Por outro lado, os acessantes, consumidores e geradores conectados no sistema de distribuição não percebem os efeitos de todas as interrupções, independentemente da origem. A distribuidora, como prestadora de serviço por distribuição, tem a responsabilidade de tentar evitar que qualquer interrupção afete seus acessantes ou buscar meios de minimizar seus efeitos quando for possível evitá-las. E, nesse caso, a Excel se descreveu que tem adotado várias ações com o objetivo de aumentar a confiabilidade do seu sistema, minimizando, assim, as restrições hidrológicas e os efeitos dos atrasos de obras da rede básica. A distribuidora informou que tem atuado junto ao INS na busca de solução desses problemas. Além do mais, efetuou a instalação de capacitores e até mesmo uma substração móvel para reduzir a sobrecarga de transformadores de substações. A interessada encaminhou a apresentação no qual indica que a ocorrência que provocou o desligamento foi na linha de furnas e se deveu ao fato de a implantação do ponto de ligação do caso de linhares 2 está com a sua conclusão atrasada. A previsão de conclusão da obra era de julho de 2012 e a ocorrência se deu em novembro de 2013. Caso tal interligação estivesse em operação, essa ocorrência possivelmente teria sido evitada. Além de reconhecer que a ocorrência poderia ter sido evitada com a implantação dessa interligação, esclarece que os limites estabelecidos para indicadores de continuidade são obtidos utilizando-se os históricos de apuração dos conjuntos elétricos. Assim, todas as interrupções consideradas na apuração dos indicadores fazem parte desse histórico e pode-se afirmar de forma geral que os limites contemplam essas situações. Desta forma, a distribuidora não pode alegar que é penalizada nessas condições. Em outras palavras, há uma parcela de hora prevista para esse tipo de interrupção, pois essas ocorrências são consideradas na média do histórico. O que nós estamos querendo dizer com isso que existe uma faixa já prevista no histórico de ocorrências de medições desses indicadores que essa parcela pode ser decorrente do sistema da supridora. Em memorando complementar, a SRD apresentou esclarecimentos a respeito da atuação do sistema especial de proteção e das consequências da decisão de processo, os quais apresentarei nos próximos parágrafos. A atuação do sistema especial de proteção de alívio de carga na SE Campus comandou a abertura da linha 178KV Campus Cachoeira de Itapermen em Circuito 1 e 2, o que provocou uma subtenção na região sul do sistema da Excelsa, com costos naturais de carga. Os sistemas especiais de proteção de alívio são diferenciados pelo esquema de controle de emergência SES e também dos esquemas de controle de segurança EC6. Existem diversos tipos de CEPs. O mais conhecido é o esquema regional de alívio de carga, o ERAC, que é um CEP específico do corte de carga por subfrequência ou taxa de avaliação de frequência. Porém, existem outros tipos de CEPs, tais como esquema regional de alívio de carga, esquema de controle de emergência, esquema de alívio de carga e esquema de conservação de carga. O evento que nós estamos relatando se deu em 12 de novembro de 2013, atingiu a área sul do estado do Espírito Santo, o início foi de 1449, foram afetadas 23 subestações, 383.325 unidades consumidoras, e na primeira etapa nós tivemos um corte de 21 minutos referente a 298.248 unidades da segunda etapa de normalização que se deu a 16 e 2 minutos, portanto, com uma hora e 13 minutos, afetando 85.077 unidades, com um total de 440 megawatts interrompidos. A duração total de 13 minutos, apesar de grande abrangência, 28,28% dos consumidores da Excelsa, a duração maior parte dos consumidores interrompidos, que foi de 77,88% no total de 21 minutos. A NEO recebe os indicadores DEC e FEC, mensagem-se, estratificados pela origem e causa da interrupção, inclusive informações dos indicadores que foram expurgados. A Excelsa declarou a interrupção do indicador DEC, interno e FEC, no mês de novembro de 2013, tal indicador é definido como DEC-FEC ou DEC-OFEC interno, devido à interrupção de origem interna do sistema de distribuição não programada e ocorrida nas situações vinculadas a programas de racionamento instituídos pela União ou oriundas de atuação do esquema de alívio de carga solicitado pela ANS. Dessa forma, a SRD concluiu que a distribuidora considerou a interrupção como oriunda de atuação do esquema de alívio de carga solicitado pela ANS e a interrupção foi expulgada dos indicadores de DEC-FEC utilizados pela ANEL para análise dos limites de cálculo de compensação definido no ranking do fator XQ. A SRD procurou avaliar as consequências caso o pleito seja acatado. A superintendência pesquisou se haviam situações similares à ocorrência em análise e, por meio do site do ONS que está relacionado aí, constatou que existe cerca de 280 CEPs para todos os agentes do setor, alguns com data de elaboração datada de 2007. Atualmente, segundo a área de fiscalização, a ANEL acata como passível de expulgo apenas as interrupções oriundas de atuação do esquema de alívio de carga solicitado pela ANS classificada como ERAC. Portanto, os demais CEPs não são considerados. Sem entrar no mérito da interpretação do regulamento, é um fato que outros tipos de CEPs nunca foram possíveis de expulgo. Poderá até vir após o análise, mas, por enquanto, o que está estabelecido no nosso regulamento é que a exceção única se dá para caso de atuação do ERAC por decisão do ONS. A maioria da atribuidora possui esquemas ou CEPs que, se acionados, imputarão um corte em carga. Assim, a SRD concluiu que acatar o expulgo solicitado pela Excel irá abrir precedente para alteração indicadora de várias outras atribuidoras que já passaram pela imensão e não puseram expulgar a interrupção. Por outro lado, não acatando o pleito da Excel, a distribuidora deverá corrigir a classificação da interrupção e considerá-la dos indicadores DEC-FEC de origem externa e ao sistema de distribuição não programadas e não passivo de expulgo. Outra consequência é o pagamento da compensação aos consumidores. Em relação ao componente que, observa-se que a alteração da Excel será na contabilização das interrupções das causas externas da distribuição e não modificará o quartil da distribuidora do ranking de continuidade. Assim, não haverá alteração no componente que calculado no ano 2014 da Excel. Nesse contexto, considerando que a previsão dos indicadores de continuidade estabelecidos para a Excel de ocorrência não gerenciada pela distribuidora e de ocorrência de problemas de estima de transmissão, concluo pelo indeferimento do pleito apresentado pela concessionária. A despeito dessa conclusão, em nome da clareza da regulamentação, entendo apropriada a realização de ajuste no PRODIST a fim de explicitar a possibilidade de expulgo dos indicadores de continuidade prevista na secção 8.2 do módulo 8 daqueles procedimentos. O que significa dizer que numa análise mais detalhada, em caso seja aceita expulgo de alguns indicadores, nós precisamos também rever aquela parte que eu diria assim de sobra que nós deixamos na apuração de indicadores no histórico das concessionárias relativo a possíveis ocorrências que venham a acontecer decorrente de responsabilidade das transmissoras. Portanto, diante do exposto de que consta do processo número 48.500.0039.23.2014.12, voto por indeferir a solicitação de expulgo nos indicadores de continuidade apresentados pela Excelsa em razão de interrupção motivada pela atuação do esquema de conservação de carga, em ocorrência do dia 12 de novembro de 2013 e determinar a SRD que apresenta em 90 dias proposta de aprimoramento do texto do prodigio em relação ao assunto é o voto. Em discussão, eu concordo com você que aqui realmente sobre a perspectiva do consumidor não faz muito sentido fazer o expulgo porque o consumidor foi afetado vamos dizer assim com o evento e não é simples na minha compreensão essa solução dessa questão na cadeia de alocar responsabilidade a quem de jeito porque, claro, faz sentido o argumento da distribuidora de que ela não deu causa mas tem essa outra dimensão que você colocou que é na hora de definir os limites dos indicadores de alguma maneira se pega o histórico e isso é considerado então eu acho que o caminho é esse mesmo evitar sempre no meu modo de ver deve sempre evitar o expulgo e coloca o limite mais melhor calibrado possível e ter uma forma de atribuir a responsabilidade na cadeia dos diversos agentes do setor elétrico que, de novo não é uma coisa realmente simples não é muito fácil de conseguir alcançar esse objetivo mas eu acho que a encomenda que a área certamente já refletiu muito sobre o assunto de revisitar para deixar isso no mínimo deixar essa questão mais clara acho que é um avanço importante e até o desafio agora que é passado a SRD é até apontar na cadeia a responsabilidade porque a gente olhando com a perspectiva do consumidor para o consumidor ele ficou sem o serviço ficou com o serviço interrompido e tem alguns casos específicos como esse quer me parecer também uma situação em que o problema é oriundo da transmissão a distribuidora não tem gerenciamento que ocorreu isso é muito comum na região nordeste onde já tivemos essas discussões até com a energiza borborema em que é afetada por interrupção na transmissora em que afeta seus indicadores de qualidade apontou para a gente a necessidade de aprimoramento do regulamento eu acho que com o regulamento posto não tem outro caminho a não ser acompanhar o que coloca o relator muito bem motivado aqui em seu voto mas é um ponto que a gente precisa mesmo aprofundar na sua análise e alocar de forma devida a quem deu causa as interrupções porque do jeito que está hoje é muito cômodo a interrupção vem da alta tensão e a baixa tensão é que é onerada porque paga a compensação para o consumidor tem seus índices afetados em que pese está salvaguardado aqui que a área não considera isso na hora de elaborar o ranking expurga e quero crer que expurga também na hora do cálculo do componente Q para o processo tarifário mas fica o ressarcimento para o consumidor que é devido e tem que ser dado e aqui é uma questão de estímulo regulatório porque quem está dando quem está ocasionando o problema na alta tensão de onde é proveniente a frustração do serviço não está sendo onerado o ônus cai na baixa tensão com a compensação para o consumidor então aquele onde o problema é originário não está sendo afetado do ponto de vista regulatório e esse que é o desafio da SRD agora apontar a origem do problema e que ele assuma com as consequências porque hoje essa equação de fato não está tão bem calibrada só fazendo um comentário acho importante essa discussão sobre a responsabilidade a forma de transmissão dela ao longo da cadeia mas aqui eu acho que a gente na discussão que a que a SRD vai vai conduzir eu acho importante deixar dois pontos bastante claros são instrumentos de são mecanismos de proteção que o objetivo básico é reduzir a carga afetada e o tempo necessário para a recomposição então se esses mecanismos de proteção não atuassem provavelmente seria muito maior então a gente fala que houve corte de carga houve mas ainda bem que houve com base no funcionamento correto e com base no comando do ONS porque senão seria maior e demoraria mais tempo então aqui eu acho que tem que analisar do ponto de vista de transmissão de responsabilidade alguma talvez imputação da transmissora ela já é penalizada tem parcela variável lá também mas não tem transmissão disso para para o consumidor final e deixar claro talvez uma abordagem mais compreensível em relação ao comando direto do ONS quer dizer aqui já tem a hipótese do ERAC mas talvez não estender para todo ou qualquer evento externo à distribuidora mas dar algum tipo de proteção para aquele que é comando direto do ONS porque ele está operando o sistema e quando ele dá esse comando é porque de fato se não o fizer tempestivamente o corte na carga da excesso seria muito maior então por que que isso ocorreu e foi recomposto na maior parte dos consumidores em 21 minutos porque foi obedecido um protocolo um comando e um instrumento de segurança então aqui é também não parece que é algo meio aleatório não feito dessa forma o dano ao consumidor foi menor do que se assim não o fosse então é preciso ponderar esses elementos também ok mas certamente é um tema que vamos ter que debater bastante por isso 90 dias para pensar não foi 30 como visto aqui não é simples porque tem a perspectiva do consumidor que eu reforço que eu revidiu que eu acho que ele tem que ter a proteção e aí é uma questão de alocar responsabilidade na cadeia e é isso que não é simples de fazer eu acho que o grande desafio entre outros que foi colocado aqui é a definição dos limites da transmissão e da distribuição quer dizer se eu tenho uma fronteira aí é preciso desverificar o seguinte de quem é realmente o responsável o responsável a gente sabe agora como se apura o encargo que o responsável deve ter para fazer a compensação do consumidor eu acho que esse é o grande desafio que nós temos aí para frente ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por indeferir a solicitação de expurgo dos indicadores de continuidade apresentado pela excelsa em razão da interrupção motivada pela atuação do esquema de conservação de carga em ocorrência do dia 12 de novembro de 2013 e determinará a SRD que apresente certamente aqui a SRD em conjunto lá com a SRT que envolve em 90 dias proposta de aprimoramento do texto do PRODIST em relação ao assunto próximo item e aí e aí